Música Olá, você sabia que é possível solucionar conflitos com a ajuda de pessoas da própria comunidade sem ter que procurar a justiça? Essa realidade existe, é o programa Justiça Comunitária. O projeto começou há 12 anos aqui no Distrito Federal e hoje está presente em 14 estados. Já foram feitas cerca de 20 mil mediações em todo o país. Sobre esse assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Flávio Caetano. Ele é secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter vindo, a gente é que agradece. Secretário, de onde é que surgiu então essa ideia do projeto Justiça Comunitária? Essa ideia surgiu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal já há 12 anos e é uma prática que ganhou até o Prêmio Inovare, que é um prêmio que premia as boas práticas, as boas iniciativas. E nós resolvemos adotar dentro do Ministério da Justiça já há 5 anos com uma prática que deve ser levada para o Brasil inteiro. Como é que funciona? Ela funciona de uma forma muito clara. É a justiça feita para o próprio povo e pelo povo. Não é dentro do Poder Judiciário. Então, agentes comunitários são treinados, são capacitados para fazer a mediação dentro da própria comunidade. E a taxa de sucesso é excelente. Cerca de 80% dos casos chegam a um acordo. Bom, a gente imagina que quando é uma pessoa da comunidade, de repente fica mais fácil solucionar o conflito, né? Ou não, ou a resistência por parte das pessoas porque é uma terceira pessoa envolvida e que não é do Judiciário. Como é que vocês estão avaliando isso? É a chamada justiça de proximidade. Como aquela pessoa que vai mediar é alguém da própria comunidade, que conhece os problemas, que conhece a realidade, é muito mais fácil chegar a um acordo ou a chegar a um consenso. É muito melhor uma justiça como essa, como aquela na frente de um juiz, em que o cidadão, geralmente aquele cidadão mais carente, sente... Fica intimidado, né? Uma intimidação, um certo constrangimento de ir para um juiz. Quando é alguém da própria comunidade que fala a mesma língua, que conhece o problema de perto, a solução é muito mais rápida e muito mais fácil. E que tipo de atendimento é feito, é prestado? Bom, os casos que geralmente são discutidos na justiça comunitária são casos de família, como separação, divórcio, alimentos, né? Pensão alimentícia. São casos de vizinhança, brigo de vizinho. Então, porque o vizinho ouve o som mais alto que o outro, dá aquelas festas em horários ruins, ou às vezes porque a árvore do vizinho joga os frutos na casa do outro, e também às vezes questões envolvendo o consumidor. Então, um serviço que é mal prestado. Eu mando arrumar um aparelho, o aparelho volta mal arrumado, ou mando fazer uma barra de calça, também volta mal feito. Então, são essas coisas do dia a dia que são resolvidas na justiça comunitária. E isso é resolvido de forma rápida, por exemplo, fazendo uma comparação, se a pessoa tivesse que entrar na justiça? É uma forma muito rápida, porque são feitas reuniões, reuniões de mediação. Às vezes, na primeira reunião, as partes chegam a um consenso. Às vezes, são necessárias duas ou três, mas, de fato, se chega a uma resposta muito mais rápida do que se fosse a justiça. E o serviço não tem custo nenhum. É um serviço gratuito e é prestado dependendo do lugar, né? Pode ser prestado dentro do fórum, às vezes no núcleo de uma defensoria. Às vezes, dentro da prefeitura ou numa associação de amigos de bairro. Depende do lugar do Brasil. É prestado em lugares de fácil acesso. Essa é a nossa exigência. Que seja de fácil acesso à população. Bom, e como é que os agentes comunitários são escolhidos? Olha, os agentes têm um processo seletivo. É necessário que tenha mais de 18 anos. É necessário que viva naquela comunidade há pelo menos um ano. E que tenha experiência com trabalho comunitário e com trabalho voluntário. Aí há uma seleção e dessa seleção há um treinamento. Essas pessoas são capacitadas e depois de três meses de treinamento já estão habilitadas a fazer essa mediação comunitária. E elas recebem por isso ou é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário, mas recebem uma bolsa de auxílio que considera o transporte e considera a alimentação. Bom, e quanto tempo eles ficam no cargo? Isso, depois de treinado, essa mediação comunitária pode se estender durante muito tempo. A partir do momento que ele é um agente comunitário, ele continua. E eu queria até dizer uma coisa que é muito importante. Esse agente comunitário, o que a gente diz, ele é um três em um. Por quê? De um lado ele faz a mediação, então ele é um agente mediador. De outro lado ele faz educação em direitos humanos. Então é alguém que vai dizer para a comunidade quais são os direitos. E em terceiro lugar, quando ele detecta nas redes sociais que há um problema, que pode ser uma demanda coletiva, ele traz isso para o poder público. Então é um trabalho fantástico aquele do agente comunitário. Ele não é só o mediador, ele é o que a gente diz de três em um. E qual é o perfil desse agente comunitário? É estudante, é uma pessoa de mais idade, que mora muito tempo no local? Quem é que procura esse desafio? Isso tem sido interessante. O perfil médio é de alguém com 30 anos ou um pouco mais e muito mais mulheres do que homens. Eu poderia dizer hoje que de 80 a 90% dos agentes comunitários são mulheres, que exercem liderança na família e que exercem liderança também na comunidade e tem sido essas agentes comunitárias. Bom, e tem dado certo, vocês têm conseguido diminuir a demanda por ações judiciais. Qual é o balanço que dá para fazer? Olha, o balanço nesses últimos 12 anos de justiça comunitária é de mais de 20 mil mediações já feitas. Então são 20 mil causas que não foram para a justiça e que foram resolvidas com sucesso. Porque a grande diferença, a gente já chama a justiça comunitária de ser uma justiça de solução. Porque as pessoas chegam à solução. Não é um terceiro que vem de fora e que diz quem tem razão, se é A ou se é B. Não. As pessoas envolvidas chegam a um consenso, chegam a um acordo. O mediador simplesmente facilita isso. O senhor acredita que isso é uma tendência aqui para o Brasil e até para outros países também? Essa é uma tendência não só no Brasil, mas é uma tendência mundial de cada vez mais se buscar mediação, porque o judiciário no mundo inteiro está com muito processo. Então a ideia é de que se descongestione o judiciário. E esse exemplo brasileiro é tão bom que observadores da Espanha, da Argentina e do Uruguai vieram ao Brasil para conhecer a justiça comunitária porque querem levar para os seus países. Quer dizer, é um modelo que pode ser aplicado em outros países facilmente. É um modelo que é aplicado aqui e que pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Bom, tem aqui no Distrito Federal e em outros 14 estados, não é isso? Nós já expandimos isso para 14 estados no Brasil, além do Distrito Federal. Já foram gastos mais de 23 milhões de reais para que tivéssemos na justiça comunitária. É uma justiça diferente, é uma justiça feita pelo próprio povo e para o povo e que dá certo. Para montar uma estrutura como essa é muito difícil? É dispendioso? É caro? É trabalhoso? Não. Isso é possível que seja feito em qualquer prefeitura, em qualquer associação de bairro. Não é muito custoso. O ideal é que tenha, além do agente comunitário, que nós tenhamos um advogado, um psicólogo e um assistente social. Então, essa é a equipe básica para que se dê o atendimento. Bom, o agente comunitário, ele vai até as pessoas ou as pessoas é que procuram ele? Geralmente, essa justiça comunitária é num espaço físico. Ou numa situação de bairro, ou num fórum, ou numa defensoria, ou no Ministério Público. Então, as pessoas vão até lá e são atendidas naquele local. Então, as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas vão até lá. É, as pessoas têm que se dirigir ao local, mas o agente comunitário tem essa função também. Ele não só recebe, mas como ele também vai educar em direitos humanos e ele vai fazer aquilo que eu disse, que é dentro das redes sociais, perceber o que é uma demanda coletiva e levar isso adiante. As pessoas têm a noção, estão informadas de que existe esse serviço a mais, né, paralelo à justiça, mas que também faz o mesmo trabalho? O nosso grande trabalho é de divulgar a justiça comunitária, porque a ideia é chegar nos bairros e ali sim fazer essa divulgação. Então, isso depende muito de cada bairro, de cada cidade. A divulgação é feita no local, mas as pessoas procuram. E quem procura sai muito feliz, porque sabe que o seu problema vai ser resolvido e é resolvido na maioria dos casos. E de forma rápida, né? De forma rápida e de forma eficiente, porque sai dali com o resultado e sai felizes. Bom, são 14 estados, né? Essa justiça comunitária está nas capitais, está nos municípios maiores? Vocês têm uma ideia de interiorizar esse serviço também? A preocupação inicial foi de que nós estivéssemos nas grandes cidades. Então, o nosso papel foi difundir isso em 14 estados. A nossa preocupação agora é levar para os outros estados. Então, temos ainda mais 12 estados para serem atingidos. Depois das grandes cidades e das capitais, aí sim, interiorizarmos. Mas isso é possível e nós acreditamos que há muito interesse das prefeituras em fazerem isso. Então, o nosso plano agora é que as prefeituras façam a partir da hora. Onde é que a demanda é maior? Vocês têm esse levantamento? Olha, não temos. Sempre que se abre uma justiça comunitária, nós percebemos que as pessoas vão, gostam e procuram. Então, eu poderia dizer a você que a demanda é do país inteiro e a demanda é maior onde não há justiça. Então, o ideal é que a gente consiga chegar nos lugares mais longínquos porque é onde a justiça não chega. E a justiça comunitária, como é muito fácil de ser montada, porque é com agentes da própria comunidade, o espaço físico pode ser pequeno, basta que tenha uma sala de atendimento e uma sala de reunião. Então, o ideal é que a gente chegue nos lugares mais longínquos porque é onde não chega o poder judiciário formal, mas chega a justiça comunitária e resolve os conflitos. O que a justiça comunitária faz? A justiça comum assina embaixo, ou seja, ela faz o trabalho para que não chegue lá no judiciário e se não tiver jeito, aí sim vai bater na porta lá da justiça com a ação, é isso? A decisão da justiça comunitária não é homologada, não tem uma homologação formal pelo poder judiciário. O que nós dissemos é que a maioria das vezes ela resolve, em geral ela resolve, porque há mediação e há o consenso. Se as partes não chegarem a um acordo, aí tem que ir à justiça, aí é um processo como outro qualquer, infelizmente não resolvido na justiça comunitária. É possível fazer uma comparação do trabalho da justiça comunitária com o juizado de pequenas causas ou são coisas totalmente diferentes? São coisas diferentes porque no juizado você tem um juiz, né? Você tem um juiz e na maioria das vezes você tem que estar representado por algum advogado. na justiça comunitária não. Você pode ir sem advogado e não há um juiz. Há um membro da própria comunidade que conhece a sua realidade, que vive aqueles mesmos problemas e que busca resolver através de um acordo do problema. No juizado de pequenas causas nem sempre há um acordo, muitas vezes há um juiz que diz quem tem razão e quem não tem razão. E por causa disso também fica limitado, então, o leque de assuntos que podem chegar até a justiça comunitária, né? Sim. A justiça comunitária nós não temos... Criminal, por exemplo, não pode. Criminal não chega, causas que envolvam o poder público não chegam, previdenciário. Então, realmente há uma certa limitação. Mas os problemas que chegam à justiça comunitária são os problemas do dia a dia. Sim. Aqueles que a gente tem no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Então, é possível se levar lá e ter excelentes resultados. Bom, para levar a justiça comunitária a mais estados e municípios, isso depende de quem? Do prefeito, do governador ou é o governo federal que vai investir recursos? Como é que é feito isso? O governo federal tem seus limites. O governo federal não consegue levar a justiça comunitária para todos os lugares. Então, o governo federal é um grande fomentador. Teve a ideia, transformou em política pública, existe um modelo. Agora, cada município, porque é um preço muito baixo, é possível que cada prefeitura crie o seu. Dentro da prefeitura, dentro de uma repartição pública, o ideal é que isso seja feito. E nós podemos sim, por parte do Ministério da Justiça, ajudar na capacitação desses agentes mediadores. Então, o nosso papel é esse. Nós formulamos o modelo e capacitamos. E aí, cada prefeitura toca adiante a sua justiça comunitária. Tá certo, então. Muito obrigada, secretário, pela sua presença. E até uma próxima. Até uma próxima. Estou à plena disposição de vocês. Sucesso nesse projeto. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto